A cidade de Guaxupé, localizada no sudoeste de Minas Gerais, é conhecida como a terra do café e das orquídeas. A cidade de pouco mais de 50 mil habitantes, já teve uma vida mais pacata. Atualmente a cidade é bastante agitada e com alguns problemas da vida de uma cidade maior. Era um dia como outro qualquer ensolarado, e o pacato cidadão pedalava em direção ao seu trabalho. Eu acho que reconheço esse lugar, é a Avenida Dona Floriana. O que vai acontecer? Vamos ver. O motorista sem noção corta a Avenida Dona Floriana com tudo. É lógico que a preferência era do ciclista. O ciclista vinha pela Avenida. Meu Deus! O carro pegou com tudo na bike. O ciclista é atirado longe. Será que ele se machucou? Mas espere. Tem mais. Vamos ver. Não acredito. Além de se estrebuchar todo, ainda vem um cachorro e avança no ciclista ainda no chão. Esse aí é campeão. Espero que tenha recebido os devidos socorros. Você é de Guaxupé? Conhece o ciclista? Fala para nós aqui nos comentários.